Sejam todos muito, muito bem-vindos ao momento Rekikura dos Criadores de Mudanças, especial aqui no canal S.S. E esse momento foi criado através do amor para todas as pessoas que querem e desejam receber o Rekik à distância. Porém, é muito importante que você siga as orientações que eu vou falar agora, ok? Primeiro, o envio do Rekik é gratuito e é à distância. Acontece todas as terças-feiras às 21h aqui no canal. E é uma honra receber todos vocês através da energia do amor. E no horário, das 21h até as 21h40, nós estaremos juntos em elevação de frequência, ancorando a energia do amor, junto com a equipe dos trabalhadores da luz, para ajudar aqueles que necessitam receber os benefícios da energia do amor do Rekik à distância. E é muito especial porque acontece uma vez por semana. Segundo, nas terças-feiras em nossas publicações, o nosso grupo estará aberto para aqueles que estão interessados em receber o Rekik à distância. E é importante que você coloque as iniciais do seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, R.B.0101-2020. Terceiro, é importante você estar em concentração, em oração ou meditação no horário das 21h às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. Quarto, reserve um copo de água para você beber no final. Quinto, não coloque o nome de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. Sexto, para crianças e animais de estimação, vibre na intenção durante esse atendimento. E é um momento único e é um momento de você com você mesmo. Aproveite cada segundo com toda a energia que o Rekik tem a oferecer a você através do amor. Portanto, respire profundamente e calmamente toda vez que você estiver conectado com o som. Conecte-se, mantenha os seus pensamentos limpos, deixe a energia fluir através do som e apenas sinta. Sinta a experiência, limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo e deixe entrar novas energias. A energia do amor, a energia de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se. Conecte-se. Amém. 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 Amém.